Escuta, a Arte trabalha com calçados, tá? Eles são fabricantes, trabalham com calçados, tem muita coisa, tem masculino, tem feminino, faz um serviço nota 10, você vai economizar porque aqui é direto da fábrica e você vai encontrar alguns sapatos que eu vou te mostrar aqui, tá? Você vai encontrar em outras lojas por aí, que eles fazem, são fabricantes, vendem pra outras lojas, mas lá você paga um pressão, aqui você paga um precinho, aqui, ah, não tá vendo direito, né? Também tem uma pilha Duracell, a pilha aqui dura, dura, dura na frente, então por favor segura aí o bolso, meu amigo Aguinaldo. Vou mostrar agora, então aqui, ó, qualquer sapato que você tá vendo, tá, ó, de bolinhas, drive, né, ó, outro aqui tem solado diferente, olha, esse daqui, qualquer um que eu tô te mostrando, 18 reais, solado Amazonas, tá? 18 reais, opção de cor, solado diferente. Aqui embaixo, olha, do Oxide também, tá? 18 reais você encontra aqui na Arte Calçados com solado Amazonas também, certo? Então tudo aqui, ó, também 18 reais, de amarrar, sem amarrar, com detalhe, tá? Aqui, olha, com a velhinha, 18 reais. Passando pro andar de baixo, você vai encontrar sapatos femininos, olha, box, tá? Solado Amazonas por 20 reais. Qualquer sapato feminino que eu tô te mostrando daqui pra lá, olha, 20 reais. E aqui, qualquer masculino daqui pra cá, 30 reais. Sapato em box também, solado Amazonas, certo? Ó, uma linha mais esportiva ou mais clássica. Você paga aqui na Arte, 30 reais. Então se você quiser economizar, eu sugiro que venha pra conhecer e pra comprar, porque você viu que preço bom, qualidade, se eu fosse você eu não perderia, tá? A Arte fica no Itaim, na rua João Cachoeira, número 904. Como referência, tá quase esquina com a Juscelino Kubitschek, em frente ao MAP, não tem como errar. E o telefone eu não lembro, mas peraí que eu vou perguntar. Fica aí. Qual que é o telefone, não? Fala. 829-7600. 829-7600. Abre domingo, né? Qual que é o horário? Domingo, fala. Às 9h30, às 17h30. Não vou falar mais nada, tá?